Olá gamers, o meu nome é JogadorPlays e sejam bem vindos ao novo guia para Skarm Eu estou aqui em Skarm Special Edition e é melhor vocês fazerem este guia aqui Mas é possível fazer este guia da mesma maneira na Xbox 360 e na PS3 Gamers Então o que despertou este guia foram estes dois comentários que vocês estão agora aqui a ver no vosso ecrã É verdade, eu vou vos mostrar como é que vocês podem ter armas e armaduras Daedric E não estou a falar do método que eu fiz há um tempo atrás que envolve terem armas ou armaduras de Ebony Para vocês poderem ter a armadura Daedric Não, não vamos envolver isso neste vídeo mas se vocês tiverem curiosos gamers Vejam a descrição que vai lá estar este link Então o que precisamos primeiro é levar a nossa congeração a 90 E gamers antes de mais nada eu estou a nível 1 como vocês podem estar a ver Eu não vou mostrar detalhadamente como é que vocês podem subir a congeração a 100 Neste caso vocês só precisam 90 Neste vídeo gamers vai ficar mais um link na descrição para vocês fazerem isso Aliás eu aconselho vocês a irem ver a descrição para verem todos os vídeos que vai estar envolvidos com este guia Então vocês aqui querem vir à compra e vocês querem vir aos livros e vão comprar o Soul Trap gamers O Soul Trap ou Armadilha de Alma se vocês tiverem o jogo em português acho que é assim que se chama Vocês vão querer comprar e a seguir vocês vão querer ter que sair daqui Ok gamers vocês podem ir matar um bandido ou um animal para utilizar a Soul Trap para aumentar a vossa conjuração Mas se vocês quiserem gamers vocês podem pegar neste esqueleto aqui agarrando nele Que já está mesmo aqui embaixo do sítio onde vocês compram o livro é só mesmo por uma necessidade de ser mais rápido E gamers ficam já aqui dito que fica mais rápido vocês aumentarem a vossa conjuração e mais barato Sim mais barato vocês não gastam tanto em aumentar a conjuração do que vocês gastam em smithing Ok gamers então quando vocês já tiverem tirado o esqueleto a água vocês vão querer aprender então o Soul Trap e vão equipá-lo Gamers como eu estava a dizer este processo demora por volta de meia hora do 0 ao 90 Vocês vão querer fazer o Soul Trap se vocês ficarem sem magia esperam uma hora até chegarem então ao nível 90 Mas como eu disse vai estar um guia mais detalhado na descrição gamers Conforme vão passando a vossa conjuração não aumentem o nível é a única maneira de vocês fazerem isto tudo a nível 1 Eu sei que não é propriamente um guia a nível 1 mas gamers é assim que vocês têm que fazer para fazer isto tudo a nível 1 Ok gamers depois de vocês estarem a nível 90 de conjuração Vocês querem apanhar uma carruagem à entrada do Whiterun e vir aqui até o Winterhold Não é difícil falhar é uma das cidades marcadas A viagem custa 50 moedas Vocês para entrar no colégio irão ter um pequeno teste com esta pessoa aqui Vocês só vão ter que dizer que querem entrar e ela vai-vos fazer um pequeno teste Se vocês não tiverem o feitiço que ela vos pede vocês podem comprar a ela Depois de vocês passarem o pequeno teste dela vocês querem encontrar o Finis Jester E ele costuma estar aqui no Hall of Contenancy Se ele por acaso não estiver aqui gamers vocês basta esperar umas horas que ele aparece Como vocês já têm 90 de conjuração vocês não precisam de fazer mais nenhuma quest para a escola Vocês vão-lhe querer perguntar What else is there to be learned about Conjuration Magic? How quickly you've advanced Most impressive There are spells yet to be learned Powerful spells that can more closely And more permanently bind creatures to your will But there are risks There are always risks You must summon and command an unbound remora I will teach you the spell to summon the remora But know that it will only work in a place properly prepared for the event Once you have summoned the remora You will order it to deliver to you a sigil stone from an Oblivion Gate Once I have a sigil stone I shall inscribe the spells that you seek If only that were true Summoning an unbound remora is not like other conjuration spells It will not simply do your bidding You must first prove you are in control Here is the spell you need Go to the top of the Hall of Attainment I have prepared a place for you there Ok, depois de vocês terem isto Vocês vão começar a quest Vocês não precisam de ir diretamente ao Hall of Attainment Vocês podem simplesmente continuar por aqui e sair deste lado Porque tem ligação ao outro lado gamers Ok, vocês simplesmente querem vir para este lado Até chegarem ao ponto de conjuração Que vais ter aquelas velas ali que vocês podem ver Vocês querem então adicionar o feitiço Para vocês fazerem o summon Ele não vos custa basicamente nada Por isso vocês conseguem sempre fazer gamers Aqui se vocês realmente estiverem no nível baixo Eu aconselho vocês a baixarem a dificuldade Ou trazer um follower com vocês Por causa da dificuldade Se vocês por acaso forem magos Usem poder de choque Usem feitiços de choque Porque os de Amora são fracos contra a eletricidade Vamos aqui já equipar o nosso O nível é indiferente Ele vai sempre, sempre, sempre vos atacar gamers Por isso é que eu digo Que eu vejo vocês trazerem também Um processo para vos ajudar Vocês podem tentar agarrar a arma dele A tempo Vocês vão ter que fazer isto Três vezes Vocês vão ter que lutar com ele Três vezes Para vocês serem o dono dele Para vocês poderem mandar nele Vocês falam com ele Sempre, cada vez que fazem um summoning De novo Que é para ver se ele vos obedece E pronto À terceira vez Ele vai vos obedecer E vai dizer que vai buscar A sigil stone para vocês Vocês depois só têm que o fazer Outra vez Summoning a ele Para ele voltar com a sigil stone Para vocês Depois de vocês terem a sigil stone Lord Dagon É menos Não me interessa Dá-me a sigil stone Depois de vocês terem a sigil stone Vocês convém Completarem a quest Porque a quest Dá-vos um feitiço De summoning Muito poderoso Gamers Bastante poderoso O feitiço que ele vos dá É o flamethrall Que é de nível mestre De conjuração Por isso Aproveitem bem Porque ele depois disso Vai ter os outros dois à venda Mas aquele é grátis Para vocês Ok Vocês querem falar com ele E dizer a ele Que já tem a sigil stone Não se esqueçam de voltar A falar com ele E pedir a sigil stone de volta Vocês só têm que dizer What did you see E vocês ficam com o spell Flamethrall Que é só basicamente ensinar Gamers Certos itens que eu possa vir a utilizar Vocês podem comprar a eles E muitos magos de Skyrim Bastem vir aqui aos misques Aos books Aos scrolls E tudo o que for necessário Então gamers Depois de vocês falarem com ele E terem a sigil stone Vocês querem ir até o Midden Que é basicamente A zona secreta da escola Que fica mesmo por baixo da escola Vocês têm logo uma entrada aqui Ok gamers Vocês vão querer fazer este caminho É muito simples Para chegarem A Forge do Atronark Não há muito para enganar Mas às vezes Podem se atrapalhar um bocadinho Mas aqui costuma haver Um Ithrate Vocês às vezes podem ignorá-lo Que ele normalmente Não quer saber de vocês Mas por volta e meia Segue-vos Aqui vocês vão ter então A Forge do Atronark A Sigil Stone Vocês querem colocar aqui Gamers Uma coisa que eu vou Vos aconselhar Façam um save Ou quick save O que for necessário Para guardarem o jogo Antes gamers Então aqui Eu vou vos mostrar O que é que vocês Vão precisar Para terem Armas Daedric Encantadas Sem utilizarem Qualquer tipo de Smitting Ou Armas Ebony Então vocês aqui Na caixa de ofertas Vocês vão querer Pôr o seguinte Vocês vão querer Pôr um coração Daedra Atenção Não comam o coração Porque é um item Bastante raro Gamers Por isso Tenham cuidado Se vocês não sabem Como é que podem obter Corações Daedra Facilmente Vai estar um guia Na descrição Gamers Na descrição Para vocês Poderem obter Corações Daedra Facilmente A seguir vocês vão querer Pôr um Ebony Ingot Gamers Na descrição Vai estar um guia Onde vocês podem ter Várias Ebony Orts Para fazerem Ebony Ingots Logo ao nível 1 Se vocês quiserem Lá ir a nível 1 Estão à vontade Não é nada perigoso Lá ir Vocês agora Vão ter que pôr Uma Greater Soul Gem Cheia Com uma Greater Soul Ou seja Vocês podem ter Comprado ali ao professor Como mostrei Ou podem encontrar Random em Skyrim E por último Gamers Para uma arma Random Vocês querem pôr Uma Silver Sword Normalmente vocês Conseguem encontrá-las Quando lutam contra os Silver End Na facção dos Companions Mas vocês podem ir ao local Lutar com eles Mesmo sem estar Junto dos Companions Ok Gamers Aqui eu vou-vos dar Uma dica rápida Salvem o jogo outra vez E vocês já vão perceber Porquê Gamers O que eu-vos vou mostrar aqui É se vocês tiverem Mal de ingredientes Vocês vão querer Puxar a alavanca Abrir a caixa E retirar as coisas De lá dentro Rapidamente E ele faz Summoning na mesma arma E vocês ficam Com os ingredientes Se não forem rápidos O suficiente Ele é capaz De vestirar Algum dos ingredientes Que vocês puseram lá dentro Ou a espada Seja o que for Mas como podem ver Daedric Warhammer Of Storms Que tem um valor De 4735 Gamers Se isto não for a arma Que vocês quiserem Simplesmente Voltem ao save anterior E tentem com outra arma Se por acaso Vestiver só a sair Warhammer Simplesmente Tirem a Sigil Stone Para fazer reset Ao sistema E metam ela outra vez Gamers Antes da gente avançar Para as armaduras Deixe-me-vos mostrar Alguma das armas Que me tem saído Neste caso Saí-me duas De Daedric War Ex of Lattergy Saí-me o Daedric War Armor of Harvesting Daedric War Armor of Storms Vocês podem Fazer isto Desde que vocês Tenham material Então gamers Agora eu vou-vos mostrar O que é que vocês Têm que fazer Ou a receita Que vocês têm que pôr Para terem Armaduras Daedric Gamers Aqui dentro da caixa De oferta Vocês vão querer Colocar Os seguintes Ingredientes Gamers Vocês vão querer pôr Um coração Daedra Que é sempre necessário Um Void Salt Eu já fiz um guia De como é que vocês Podem ter Void Salt Aliás foi um dos últimos Guias que eu fiz Gamers Vocês querem pôr Uma Ebony Ingot E claro Uma Soul Gem Com uma alma Greater Não é das Grands É Greater Gamers Depois disso Vocês podem fazer Salve Ou Quick Save Puxar a alavanca Para ver Se sai algo Que vocês queiram E como podem ver Neste momento Saiu-nos um escudo Daedric Gamers Vamos testar Outra vez A ver o que é que nos aparece Desta vez Ok gamers Como podem ver Já está aqui Os 4 ingredientes Façam o save Se em caso Vocês já tiverem Aquele item Se não quiserem Guardar para vender E puxem a alavanca E como podem ver Agora Saiu-nos o capacete Que vem mesmo A calhar Para a minha personagem Gamers Como podem ver Daedric Helmet Of Extreme Destruction Gamers Aqui uma coisa Que eu vos posso dizer Todos os itens Que saírem da Forge Encantados Gamers Vão ter O nível máximo De encantamento Estejam vocês A nível 1 A nível 60 A nível 1000 Tudo o que sair Vai ter o encantamento Ao máximo Gamers Gamers E é assim Que vocês Podem ter Armas E armaduras Daedric A nível 1 Como podem aqui ver Eu ainda estou A nível 1 E gamers Só para te matar A curiosidade Para tu poderes ver Qual os encantamentos Da minha armadura Magnífica É a que tu estás Agora aqui a ver Gamers Esta é a maneira Mais fácil E mais rápida De vocês terem Armadura Daedric E armas Todas elas Vêm encantadas E vêm com encantamento Máximo Dos máximos Não interessa Ao vosso nível Como vocês viram Eu ainda estou a nível 1 Gamers Se tu por acaso Quiseres ter esta armadura Faz desta maneira Que vai ser muito mais rápido Do que aumentares o smiting Se tu por acaso Estiveres interessado Em encantar A tua própria Aconselho a fazeres Da outra maneira Que eu já falei Que vai ficar o link Na descrição Gamers Eu espero que este guia Tenha sido útil Se foi o caso Não te esqueças De deixar o teu like Não te esqueças De partilhar E subscrever aqui O canal Se fores novo Gamers Muito obrigado Por terem assistido E já agora Muito obrigado Para quem sugeriu Este guia Aqui está ele Feito para vocês E é assim Que vocês têm Provavelmente Das melhores armaduras E armas do jogo A nível 1 Gamers Mais uma vez Muito obrigado Por terem assistido Adores por isso E Gamers Continuem a jogar